Oi meninas, oi meninos, modelo número 5, liberada. Gente, tô apaixonada nesse laço, achei ele maravilhoso, explorei bastante, vou dividir todas essas dicas com vocês. Laço lindo, laço grande, leve, econômico e fácil de fazer, tá? Que laço é esse? Eu vi esse laço num passo a passo rápido lá no Insta, era de uma gringa, tá? Não me lembro o nome, porém eu fiz umas alterações, não tinha visto ainda esse laço em lugar nenhum. Ela tinha feito só essas partes aqui, sem esse laço. Eu achei que ficou muito vazio, então eu resolvi colocar esse estilo gravata, pra poder ficar no jeitinho que eu gostei. E tá aqui, agora eu vou passar pra vocês alguns detalhes que eu trabalhei com esse laço, tá? Ele dá pra ser muito econômico. Aqui, ó, foi o primeiro que eu fiz, a ideia. Volta às aulas, eu trabalhei com 4 pedacinhos somente da fita 24 cm. Aqui dentro, eu coloquei 2 pedacinhos, tá vendo? Da estampada de 11 cm. Então, mega econômico, não gastou 1 metro, quase 1 metro da fita pré-espontada, né? E 22 cm da fita estampada. Então, achei ele muito econômico. Ele fica num tamanho, eu acho que dá até pra diminuir, ó, de 12 cm. E leve, tá? Fiz ele nesse esquema e também nessa estampa. Aí, ó, eu já fui pra esse aqui, querendo valorizar e modificar, né? Fiz ele, tá? Com a estampada. Só que aqui eu trabalhei com 2 fitas estampadas. Por quê? Porque como ele faz a dobra, aparece dentro e fora. Então, aqui serão 3 pedaços pra cada lado. 2 estampado e 1 pré-espontado, tá? E o daqui do meio continua o mesmo. Deixei ele sem aplique pra vocês verem que ele é maravilhoso. Tanto sem aplique, quanto com... Gente, ele tá lindo. E, ó, fica perfeito. Deixa eu botar aqui esse outro pra vocês verem. Olha que lindo. Tanto acrílico, quanto emborrachado, tá? Agora, eu fiz também... Ele na lisa... Deixa eu botar pra cá. Porque tem escola que é muito rigorosa. Tem escola que não gosta nem de aplique. Tem escola que não gosta nem de estampa. Então, ó... 2 fitas lisas, tá? Pra ele ficar bem encorpado. E 1 pré-espontado. Chegou o esquema de 3, igual o que eu fiz com o outro laço aqui, ó. E deixei sem aplique pra vocês verem como que ele fica, tá? Olha que lindo. Aqui eu tô usando o de acrílico pra vocês verem. Esse aqui tem largura pra você colocar nome também. Ó, o emborrachado. Fica lindo, gente. Fiz ele no arco também. Só que aqui, ó. Esse aqui eu usei 2 pedaços de fita pra cada lado. Serão 4 por lado. 24 centímetros, vezes 4 por um lado. 24 centímetros, vezes 4 por outro. Esse aqui faz parte de um kit. Já é encomenda. Aliás, a maioria ali já está vendido encomendado. E, ó. Que lindo, gente. Vocês me perguntaram aonde que eu comprei esse aplique aqui de acrílico, né? Eu fiz uns vídeos e mostrei, sabe? Sobraram alguns, né? Eu comprei no Shopee. Acho que o nome da loja é Acrylover, tá? Uma das que eu achei lá, mas em conta e gostei. Esse aqui no arco, ó. Eu usei essa fita aqui que eu tô usando estampada, gente. Voltando. É da Alpete. Ela é bem maleável pra trabalhar com duas, mas também dá pra trabalhar com outras. Essas daqui são importadas, né? Então, ó. Esse aqui eu fiz o mesmo esquema. Duas estampadas, uma pré-espontada, tá? Então, agora, vamos lá. Vamos pro passo a passo. As medidas e materiais necessários. Eu tirei aqui, já separei por parte. Por lado, né? Não selei as fitas, porque eu vou selar na hora da montagem. Então, vamos lá? Ó. Dois pedacinhos da fita número 9 de 11 centímetros. Gente. Esse aqui é aquele lacinho do meio. Então, serão dois dele. Aqui, ó. A pré-espontada. Serão dois pedaços. Da fita número 9, na medida de 24 centímetros, tá? Um pra cada lado. Dois. Aqui serão quatro. Eu vou tá trabalhando com três pedaços de cada lado. Da fita número 9, de 24 centímetros, tá? Ali. Então, ó. Vamos começar montando um lado. E eu já começo assim. Selando as pontas juntas. Aí, eu vou pegar aqui e vou colocar um alfinete no meio, tá? Vou fazer com vocês igual eu faço aqui. Ah, não. Passei a medida do bico de pato, tá? Seis e meio, gente. Então, ó. Fazer igualzinho eu faço aqui. Junto. Agora, ó. Selar as pontas. E agora, o meio. Então, eu vou pegar duas fitas juntas, tá? E vou selar de um lado. Só de um lado, tá? Vou fazer essa dobra. Ali, ó. Vou selar o meio. Agora, eu vou selar a outra parte que não foi selada. Porque, gente, dá uma sobrinha, tá? Na fita de dentro. Então, ó. Prontinho. Fiz esse lado. Agora, vamos lá. A gente vai montar. A mesma forma que eu fizer desse aqui, eu vou fazer nesse daqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa fita azul, tá? E vou passar aqui por dentro da fita branca. Ó. Eu vou trazer bem rente aqui, ó. Tá? Aqui nessa dobra, tá vendo? Eu vou colocar esse lacinho. E coloco o alfinete pra apoiar. Ficou isso aqui, tá? Tá lá. Agora, eu vou fazer o mesmo com essa outra fita. Por isso que eu vou selando tudo junto. Pra poder montar tudo junto, ó. Posições de fita, tá? Então, ó. Ok. É a mesma coisa se você for usar dois pedaços. Três, quatro, cinco. Aliás, três, quatro, cinco, não. Vamos lá. Agora, eu vou virar ele pra cá, tá? O alfinete aqui pra baixo. Vou pegar só essa fita de cima, que tem duas. Vou fazer isso aqui, ó. Essa dobra pra frente. Fazendo um telhadinho, ó. Pra cá. Aí, aqui, eu dobro pra cá. Pra vir aqui, ó. Bem no alfinete, tá? Ó lá. Vou fazer novamente pra vocês verem, ó. Eu trago aqui. E dou uma segurada e trago aqui, ali. Ficou dessa forma. Aí, eu pego essa daqui de trás, branca. E trago aqui. Só trazer aqui, ó. Dobrei pra trás. Agora, aqui. Deixa eu mostrar um detalhe. Vai ficar, ó. A ponta pegando nessa primeira dobra, tá? Deu pra ver? Então, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou segurar com o bico de pato. Agora, nós vamos fazer o mesmo com esse azul, tá? Vou fazer uma dobra aqui. Ó. E vou fazer uma dobra aqui. Agora, eu pego essa parte de trás. Jogo e trago aqui. Falei pra vocês que era fácil, né? Prontinho. Tá lá. Vou botar o bico de pato pra dar apoio. As pontas, elas ficam uma do lado da outra. Não uma sobre a outra. Uma do lado. Vamos lá, gente. Serão quatro pontos aqui, tá? Então, ó. Um. Dois. Três. Ali, ó. O três. Ó. Um, dois. Eu pego aqui só as duas fitas. O três, ele já vai pegar a primeira fita daquele gravatinha. Ó. Três. O quatro, o quarto ponto, ele já vai pegar aqui, ó. As pontas, ó. É necessário que ele pegue essas pontas aqui. O cinco, nós já vamos pro outro lado. Ele tem que pegar as outras pontas ali, ó. Ó lá. Cinco. Confere, tá? Pra ver se você tá pegando todas as fitas, tá? Agora, ó. Seis. Sete. Oito. Vou tirar esse alfinete. Vou puxar. Ali, ó. Quando a gente puxa, ele já vem totalmente armado, tá? Ó. Precisa fazer mais nada, gente. Então, ó. Então, ó. Agora eu volto. E... Prontinho. O primeiro lado já está prontinho a linha avada. Agora nós vamos fazer o segundo. Ó. Prontinho. Prontinho. Ok, ali ó, ele fica iguais, quando vira fica o oposto, né? Vamos unir a cola quente. Gente, eu vou fazer o acabamento no bico de pato, tá? Porém, dá pra fazer no arco também. E me diz, o que vocês acharam desse modelo? Tô pensando em fazer ele na número 5. Acho que vai ficar tão fofo. Então, ó, vou dar uma pausa porque o Luan pegou minha caixa de aplique, peraí, gente. Vamos lá, ele ama os apliques, sabe o que é isso? Fui falar na gravidez que ele ia ficar no meio das fitas, dos apliques, tá aí, ó. Ele não pode ver uma fita, ele não pode ver um aplique, principalmente aplique. Ó, vamos rodar. E finalizar, tá? Joguei pra cá. Prontinho. Gente, eu não vou tá colocando aplique, porque eu vou deixar opcional pra cliente escolher qual. Eu vou, mas como esses laços aqui já estão comprometidos e algumas escolas fardas e uniforme não gostam de muitos detalhes. Então, cabe a mãe verificar. Tá aqui essa super... Ateliê, qual a sugestão de preço? Vamos lá. Eu não gosto de dar sugestão de preço. Eu vou explicar porque eu poderia chegar aqui... Você muito... Vou rasgar o verbo hoje com vocês, pra que vocês possam compreender, porque há necessidade dessa sinceridade para o amadurecimento profissional. De quem tá preparado do outro lado, que vai entender perfeitamente o que eu vou falar. Eu não gosto da sugestão de preço, porque cada ateliê... Sugestão de preço, já diz bem claro. A tua peça não tem preço. Enquanto você não souber valorizar, colocar o valor, precificar o seu trabalho, precificar o material e valorizar o seu trabalho. Essa junção. O cliente vai sempre baratear os teus laços. Porque ele vai sempre interpretar a sua insegurança. Porque o cliente pega, fica ali ó. Você passa isso. Querendo ou não, você passa. Enquanto eu agia dessa forma, cliente nenhum me levava a sério. Sempre queria um preço mais baixo, um desconto, dá aquilo, faz. Quando eu compreendi, tá? E isso foi assistindo pessoas de financeiro, de administração, acompanhando precificação, trabalhando na minha dificuldade. Você não pode ter um vício. Ah, mas eu queria ter uma noção. Noção não. Sabe por que você não pode ter noção? Porque muitas pessoas que fazem vídeo, tá? Aqui no YouTube, elas recebem caixa de recebidos. Elas não sabem quanto custou o frete pra casa daquela caixa. E alguma das vezes pode não saber o preço da peça. 10 metros, metro. Aqui por exemplo. Eu tô trabalhando com a fita da Sinimbu. Eu comprei rolo fechado. E aqui, a Sandy eu comprei por 10 metros. 10 metros. Porém, como agora o atacado tá ativado aqui na ateliê, eu tô voltando a comprar rolão direto da Sandy. Isso vai baratear muito, muito mesmo o metro da fita. A minha fita Sandy. Então, como que eu vou chegar pra você e vou falar a minha sugestão de preço, de valor, com a sua que precisou comprar metro das duas fitas. E às vezes pagou, dependendo da cidade, caríssimo, você pagou frete. Ou tem meninas que às vezes saem da tua localidade, que tem gente, lugar no Brasil, que o metro da fita é um absurdo. E a passagem, porque ela morar numa cidade mais do interior, também é cara. Aí o lanche, o custo, o tempo, não dá. Não existe essa lógica. Você não tem como ter base do meu valor pro seu valor. Cada ateliê, cada empresa tem que ter noção do teu custo. Por quê? Só vai valer a pena. Se você quer chegar em algum lugar, a primeira coisa que você precisa é ter esse equilíbrio. saber e tenha certeza que quando você souber, tá? Vou dizer pra vocês, vou dividir com vocês uma das minhas dificuldades. No início, eu tinha dificuldade de falar o valor do frete, porque muitas clientes achavam caros. Achava caro. Então, eu tinha essa dificuldade. Eu tinha vergonha quando eu ia falar, porque eu mesma já achava caro. E a maioria das vezes, a cliente não queria, porque ela achava caro. Eu já passava aquilo com aquela energia, com aquela falta de confiança. Quando a cliente chamava, que eu via que o DDD não era do Rio de Janeiro, a primeira coisa que eu falava é sobre o frete. Vamos verificar o frete. Por quê? Porque antes mesmo dela querer saber o valor da peça, eu tinha que ver a disponibilidade dela de pagar o frete. Porque tudo quanto é site que você compra, a maioria se paga frete. Então, se ela está acostumada a pagar frete, para dar continuidade ao atendimento, porque senão eu ia estar perdendo, eu ia estar tentando convencê-la a comprar o tempo que eu poderia estar produzindo, o tempo que eu poderia estar indo captando novas clientes que queira realmente pagar. Porque não pense você que sua amiga, sua família, sua vizinha vai querer comprar teu trabalho. Não! Você vai sempre se destacar para os de fora, para os de longe. Sua família vai querer de graça, seus amigos vão querer desconto, quase de graça. Seus vizinhos não vão valorizar, vão achar que você não é professor. Vai comprar com aquela laceira distante, mas não com você. Então, aprenda a se posicionar. Valor é a primeira coisa que você precisa ter noção. Porque quando você acredite, eu estou dando um conselho, quando você precisa fazer o cálculo do valor, você se educa. Você se torna uma administradora, porque você vai aprender a comprar. Você não vai pagar a coisa que qualquer um indicar. Porque é recebido, ou porque fulano falou. Não! Você vai procurar as peças que realmente vai vender. Que realmente vai compensar. Você, quando começar a fazer a peça, você já vai ter a noção do custo e o que pode não colocar. Aí sim, o seu negócio vai dar certo. Aí sim, você além de ser uma grande laceira, vai ser uma grande empreendedora. Cria, aprenda, não é difícil. E isso vai te dar um posicionamento que vai atrair clientes com seriedade, principalmente os atacados. E o primeiro posicionamento tem que ser esse. Você tem que saber o quanto custa o teu valor. E pra tudo isso, você tem que ter essa base. Desculpa, mas era necessário. Porque eu escutei isso uma vez na vida. E isso fez diferença pra mim. E hoje é o conselho que eu tenho pra vocês. A sugestão não é do preço. É do valor. Vá atrás do seu valor. Que você vai ver que vai fazer grande diferença na sua vida. Quando você pegar um pedacinho de fita, você já vai ter noção. Noção de quanto custa. De quanto você pode vender. Porque às vezes, gente, esse laço aqui, ele pode ser um custo. Suponho, tá? Dando um exemplo. Pra mim, de 3 reais. Mas eu posso vender ele a 26. Isso é quando você começa a ter noção da peça que você tá fazendo na mão. Tá bom? Então tá aí uma dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida. Se você quer dar alguma ideia. Se você quer fazer alguma crítica. Se você quer fazer algum comentário. Comenta aí que eu vou tá vendo. A gente vai tá trocando essa ideia. Tá? Se você tem alguma ideia de como você faz o cálculo. Deixa nos comentários. Meninas, vão lá. Leiam os comentários. Que vocês vão aprender muito uma com a outra. Essa troca de informação, de energia. É muito importante. Tá? E só você sabe o custo que você investe nisso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica.